Tá vendo esse estojo? É uns 50 pence, olha que lindo! Cabe 50 canetas aqui dentro e agora eu vou preencher. Olha a perfeição, olha por dentro. Tem espacinho pra colocar a caneta aqui, aqui e agora é bora encher que eu tô ansiosa. Canetinhas Estabilo Ponta Fina e ponta um pouquinho mais grossa. Marca texto, marca texto, eu sou a louca do marca texto. Não pode faltar a caneta brush, lapiseira e borrachinha. Apontador, canetinhas pretas de ponta fina e canetas esferográficas. Organiza bem. Wash tapes coloridas, canetinhas brush de ponta bem fina pra anotações. Binder, grafite, caneta em gel e cola. E agora pra finalizar, post-it porque ninguém é de ferro. E o meu estojo perfeito pro Volta às Aulas ficou assim. Quantos itens você acha que tem aqui? Deixa o like, compartilha e já me segue pra mais dicas. Vou contar no próximo vídeo, na parte 2. Beijos, fui!